E aí, ai, 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 nossa o tapete ficou menor, olha, pode até parecer que eu sempre fingi que eu cair, mas dessa vez foi sério, as outras vezes pode ter sido mentira, mas dessa vez foi sério, bom, eu vim aqui mostrar pra vocês o catálogo do Disney Plus, né, a Disney lançou dia 17 de novembro, o Disney Plus aqui no Brasil, e eu, claro, né, é óbvio que assinei, então nesse vídeo eu vim trazer um pouco do catálogo pra você que não assinou, saber o que que tem, e saber se você vai assinar ou não, se você está confuso, se você não está, se você vai assinar de qualquer jeito, sei lá, não sei o que que você está fazendo nesse vídeo, mas você está fazendo alguma coisa nesse vídeo, então antes aproveita, deixa o like, ativa o sininho, e se inscreve aqui se você não me conhece, tá, tem muitos vídeos legais aqui, a gente tem vídeo toda semana, toda sexta-feira, que lindo, enfim, chega de enrolação, é isso, deixa eu mostrar o catálogo do Disney Plus, porque não tem muito o que falar, né, então, vou mostrar a tela aqui do meu tablet e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bom, essa é a tela inicial do Disney Plus, aqui a gente tem já as seleções da Disney, da Pixar, da Mafia, do Star Wars e do National Geographic, mas eu mostro isso pra vocês depois, aqui ele tem outras coleções, na verdade, que tem as coleções do Vingadores e do Star Wars, como vocês estão vendo aí, tem muita coisa, aqui ele já mostra os originais do Disney Plus, como o Mandalorian, o Dummy Vagabundo Live Action, a série do High School Music, entre outras que eu estou mostrando pra vocês agora, mas tem muitas coisas, muitas coisas, tem o documentário da Beyoncé, tá, tem muita coisa, muito, muito, muito programa, muito documentário, muitos filmes criados especialmente pro Disney Plus, não estão disponíveis em nenhum lugar em cinema, no Disney Channel, por exemplo, não estão, só estão disponíveis no Disney Plus, aqui tem documentários, enfim, tem várias coisas. Aqui tem as recomendações, porque eu já assisti o Featured Dreaming Plays, né, claro, porque o objetivo meu de assinar o Disney Plus era assistir as séries antigas, então ele me recomenda, né, séries pra mim assistir, no caso, baseado no que eu estou assistindo, no caso, Featured Dreaming Plays, aqui é pra mim continuar assistindo, tem os filmes em destaque, que tem, é, não conheço isso daí não, mas o Rei Leão, Dois Irmãos, Maléfala, Percy Jackson, adoro, Toy Story, viu, A Vida é Uma Festa, Frozen 2, entre outros, gente, tem muito filme, tem Avatar, inclusive vai sair o 2 de 2021, aqui embaixo tem as tendências, tem histórias inspiradoras, tem recomendados pra mim, olha, Sun, entre as estrelas, gente, calma aí, deixa eu salvar aqui na minha lista, só um segundo, lembrando que eu estou no iPad, então a interface pode mudar um pouco, tá, de pessoa pra pessoa, a casa da Raven, gente, eu estou salvando tudo aqui que eu nem sabia que tinha, eu só assisti Featured Dreaming Plays mesmo, estou maratonando, virando a noite, me ferrando, mas, e, voltando, então, como eu estou no iPad, não é a mesma interface, é parecida, mas não é a mesma interface da TV, do computador, do celular, então pode mudar, tá, em relação a isso, mas aqui tem recomendados, enfim, aqui embaixo a gente tem sucesso de bilheteria, coleções, mais coleções dos Simpsons, Toy Story, Frozen, clássicos, enfim, tem muita coisa que, vou passar aqui rápido pra vocês verem, mas é muita coisa pra mim ficar, senão esse vídeo vai ter um dia, né, pronto, acabou, séries do Disney Junior, aí aqui a gente tem, vamos voltar lá pro início, aqui a gente tem as seleções do Disney, a gente pode entrar aqui, aqui vai ter as coisas da Disney, como os originais, como eu falei, né, que foram feitos pro Disney Plus, tem coisas do Walt Disney, de estúdios, né, que já foram pro cinema, filmes, Aladdin, Moana, Bela e a Fera, Lil Stich, Bambi, Adam Vagabundo, o original, enfim, tem muitas coisas, outros filmes de animação também, que é o Rei Leão, o Tarzan, o Bambi Doe, enfim, tem muita coisa, aí aqui tem as séries do Disney Channel, que é a minha área, entendeu, eu não assisto essas novas, mas aqui, ó, tem todas as antigas, todas que vocês possam imaginar, tem Hannah Montana, tem High School Musical Filme, tem Phineas e Ferb, Garota Conhece o Mundo, Programa de Talentos, FaceTime Replays, que eu já tô na terceira temporada, Jesse, A Campa, gente, enfim, vocês tão vendo aí, tem muita coisa e mais, tá, aqui não tem tudo, se você for pesquisar na busca, você acha mais. Filmes em live action, né, o Aladdin, o Dumbo, o Rei Leão, a Bela e a Fera, a Malévola, a Malévola 2, enfim, Nárnia, muito, muito filme, que a gente já achou no filme, que já tava, Mary Poppins, enfim, todos aqueles clássicos que a gente já viu, ou não assistiu, mas sabe que existe, né, os musicais, aqui são mais, é, é, eles são separados em categorias, né, são, por exemplo, o Frozen, se vocês não viram, tá aqui também, né, no Walt Disney Animation Studios, e aqui ele também tem musicais, então repete muitos filmes também, né, então é mais por categoria, tem musicais, de volta aos anos 90, que são os antigos, filmes originais do Disney Channel, High School Musical, Descendentes, 2, Entenha Raiz com o Misco 2, 3, Resgate do Papai, Zumbi, é, do Papai, é, enfim, tem o VG de Everly Place, o filme, enfim, tem muito, 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 muito filme, Chibit Movie, meu Deus, eu preciso assistir Chibit Movie de novo, gente, enfim, tem muita coisa antiga que eu preciso rever. Aqui a gente tem, é, os programas do Mickey, né, que são alguns do Mickey comentários, é, são originais, enfim, tem muitas coisas do Mickey também, que são só do Mickey, né, princesas e contos de fadas, séries do Disney Junior, Disney Network, que eu acho que são documentários originais do Disney Plus, né, que, de animais, documentários da Disney, né, aqui a história do, do, da criação dos parques da Disney, que é por trás das câmeras, por dentro, enfim, tem um monte, e a Disney Vintage, aqui acaba a área da Disney, aí, a gente tem a área da Pixar, que aqui são os filmes da Pixar, que na verdade são tudo da Disney, né, mas, são separados nessas categorias. Aqui a gente tem o Dois Irmãos, Toy Story, Valente, Viva a Vida é uma Fapicão, enfim, gente, tem todos aqueles filmes que a gente já sabe, Ratatouille, Procurando Nemo, muitos. O, aqui tem programas, é tipo, como se fosse um talk show, com o Garfinho do Toy Story 4, se vocês não assistiram, é, é como se fosse um talk show, aí tem vários episódios, eu não assisti mais, dizem que é legal, aí aqui tem todos os Toy Stories, tem, é, os, como que é, os curta-metragens do Toy Story, tem várias coisas legais também, originais também, como tem do Disney Plus, da Disney no caso, tem da Pixar, né, tem curtas-metragens, tem os filmes dos carros, heróis, é, Pixar Longos, enfim, tem muita coisa também na Pixar, só que a Pixar é menos do que a Disney, aqui na Marvel a gente tem os filmes da Marvel, né, quem gosta da Marvel já deve estar assistindo todos, que tem Vingadores, né, todos os filmes do Ultimato, principalmente Capitão Marvel, Homem-Aranha, Homem-Aranha, é, Homem-Aranha, mas aqui é Homem-Formiga, Vingadores, Pantera Negra, Thor, Guardiões da Galáxia, enfim, tem, ó, eu vou passando aqui pra vocês verem, tem muitos filmes legais, tem muitos filmes, todos os filmes praticamente da Marvel estão aqui, gente, eu não, eu não sou muito, é, é, fã da Marvel, né, eu não sei, todos os filmes, não assisti quase, nem, nem metade disso aqui, assisti pouquíssimos, né, eu não sei se tem todos mesmo da Marvel aqui, mas acredito que tenha 95% dos filmes aqui, entendeu, e aqui tem, é, 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 é separado na mesma, do mesmo jeito que o da Disney, que o da Pixar, é tudo separado da mesma forma, né, clássicos da Marvel, séries especiais em live action, clássico da marca, da Marvel animações, enfim, Enfim, aqui a gente tem o universo Star Wars também, que é o filme de Star Wars. Pra mim, Star Wars é só Star Wars, né? Só o filme de Star Wars, mas aparentemente tem mais. Enfim, tem, nossa, um bilhão de filmes de Star Wars, né? Eu também não sou fã, mas conheço. Tem as séries também. Ah, essa série de Lego que passa muito no Disney Channel. Enfim, é bem curtinha essa parte, ó. Vocês podem ver, eu vou dar uma parada pra vocês verem. E é isso que a gente tem no Star Wars. E agora a gente vai pra última parte, que é da National Geographic, que é documentários, né? Que são documentários da natureza, como eu falei. Tem aqui, ó, da Índia Selvagem, enfim. Tem muitos documentários. Tem filmes também. Não sabia que tinha filme, mas documentário também do National Geographic. Quem nunca assistiu tem duas horas, quase. E é curta também essa parte. Enfim, é isso, gente. O Disney Plus é basicamente isso aqui em cima. Eu não contei pra vocês, mas são, tipo, novidades, né? Que eles mostram. Igual o na Netflix, tipo, o da Mulan. Só que o da Mulan, se eu não me engano, você tem que pagar a mais pra assistir ele. Se eu não me engano. Ah, não. Acho que não. Acho que ele só estreia dia 4 de dezembro mesmo. Mas, enfim. Aqui tem várias... Tem as novidades, tem os que estão em alta, enfim. Aqui a gente, embaixo, tem a barra da pesquisa, né? Que a gente pode pesquisar. Tem, como eu falei, Simpsons. Tem, enfim, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tem os... Você pode fazer download, se você tiver no tablet, como eu tô, né? Ou no celular. E aqui tem a parte de perfil, onde você pode editar o perfil. Aqui sua lista, enfim. Tem muita, muita coisa. Tem... Eu recomendo muito você assinar. E é isso, gente. Gostei muito do Disney Plus. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like. Ativa o sininho. E, é claro, se inscreva no canal, tá? Pra mais um vídeo. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado ainda. Enfim. O que vocês quiserem, eu faço. É só comentar aí embaixo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.